Aí galerinha, a lâmpada de LED estava queimada, então tiramos isso daqui, achamos o LED que estava queimado Como que você vai fazer isso? Você vai testando, você vai apertando assim todos eles Aí o que acender, no caso foi esse daqui Pronto Aí, é só colocar certinho Pronto, e aí o que a gente vai fazer? Fazer algo para dar esse contato que eu estou fazendo com o alicate, tá vendo? Então você aperta aqui Aí você vai pegar um pedaço de papel alumínio desse tamanho aqui e vai dobrar Aí você deixa mais ou menos do mesmo tamanho que é para onde ele vai ficar ali, tá vendo? Deixei um pouquinho maior para ficar mais fácil de colar Pronto, agora é só colocar ele ali dando contato dos dois lados e colocar uma fita isolante em cima Agora é só ver se vai dar certo Deu Pronto Aí você só encaixa a parte de cima aqui E está pronta a sua lâmpada, é só colocar ela de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí